Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar pra vocês sobre a Nerdminer a Nerdminer é um projeto de mineradoras bem acessíveis também ela tem mais como intuito uma didática, mas vocês podem colocar essas mineradoras tanto em pool quanto em mineração solo apareceu uma promoção legal na Black Friday aqui no AliExpress eu vou compartilhar com vocês aqui e mostrar eu comprei uma ontem pra mim nos próximos dias vai estar chegando aí a minha Nerdminer eu vou fazer vídeo fazendo unboxing, eu vou fazer vídeo configurando eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês como é que funciona eu vou deixar ela em mineração solo vou tentar a loteria do Bitcoin, tem vídeo no canal explicando se você acertar um bloco que é liberado a cada 10 minutos você ganha recompensa do bloco que são 3,125 bitcoins que dá mais de 300 mil dólares, que dá mais de 1 milhão e 700 mil reais, beleza? então, é, só um segundinho aqui no AliExpress, ó eu tô aqui na tela da que eu comprei, ó ela tá custando 120,84 e mais 53,96 do impostinho do amor então, vamos vir aqui, 120,84 mais 53,96 vai dar 174,80 se você pesquisar no Brasil, tá mais de 300, 400 reais o povo tá cobrando nessas Nerdminers, beleza? então, essa promoção da Black Friday vai até 3 de dezembro, ó ela tá com desconto de 15,83 na Black Friday esse vendedor aqui que eu achei pra vocês tem frete grátis então, é, você pode começar concorrendo aí a esse 1 milhão e 700 apenas com 174,80, beleza? então, eu comprei uma ela é bem pequenininha ela é bem compacta ela não faz barulho ela é menor que um cartão de crédito eu acho, ó tem um vídeo aqui mostrando ela, ó olha ali o tamanho que é o cabo e o tamanho que é ela, ó ela é bem pequenininha bem compacta então, é eu comprei essa aqui tô esperando chegar aqui é, quando chegar vou fazer um unboxing pra vocês vou configurar mas eu vou deixar o link aqui na descrição quem não tem dinheiro pra comprar é, uma uma S09J que tá a 950 pau e ela tem um consumo grande de energia e ela vai fazer ruído quem não tem dinheiro pra comprar mais esse 19, que custa 14 pau se quiser comprar também me chama aí a gente negocia é, quem tem que pagar energia mora em apartamento às vezes mora com os pais ainda não tem como você enfiar uma mineradora dentro de casa um dispositivinho que é desse tamanho que consome aí a 3 watts, né o consumo dela é é um carregador de celular aí que liga ela, né 3 watts é praticamente nada de consumo aí então é pra quem quer começar pra quem quer aprender mais você vai aprender o que é um bitcoin o que é um bloco como é que configura uma pool você vai aprender bastante coisa então pra esse fim didático e talvez sem dar sorte talvez valha a pena então vou deixar o link aí na descrição a minha chegando eu mostro pra vocês aí o unboxing a configuração dela beleza? muito obrigado até então tá gostando dos vídeos tá gostando do canal tá gostando desse assunto me deixa teu like me deixa teu comentário vou ficar bem feliz beleza? valeu tchau, tchau 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 Obrigado.